E aí galera, é mais uma aula do Tuan, Tuan Badman, agora é Badman, queria informar a vocês que estava com saudade já, faz tanto tempo que não gravava vídeos no YouTube sobre peças, sobre jogos em geral, queria informar a vocês, agora, desculpa o tempo sem gravar, agora vou falar nesse vídeo aula explicando, recomendando patches para você instalar no seu patch, patch ótimos, de boa qualidade, depois eu vou mostrar como fica, tem esse aqui que é o meu preferido, que é completo, tem tudo, que é o patch HD, é um ótimo patch, tem tudo, tem ligas inglesas, italianas, espanhol, brasileirão, A e B, UEFA Champions League, e entre outros, menu, placar, tudo, tudo atualizado. E aqui tem novas postagens, aqui para você baixar de novo as atualizações novas, também tem um patch muito bom também, recomendo também, testado por mim, que foi meu amigo Jeff Fink fez, ele, e o parceiro dele, que eu não me lembro o nome agora, que é o Jeff Fink, que fez o patch da Libertadores 2010, muito bom esse patch também, vale a pena baixar, eu recomendo bastante, ótimo patch, tem tudo, quem gosta da Libertadores, quem curte da Libertadores, agora está no final, da Libertadores, quem curtir, pode baixar, bagulho excelente, testando tudo, funcionando, e aí galera, Essa é a comunidade, para você baixar tudo o que vocês querem, sobre o patch 2010, o patch 2011, o patch 2012, vai indo, tem tudo aí, para baixar também, assim que não baixou ainda, os bugs do rumo estrelato, Deixa eu ver se está aqui, e não está aqui, da Libertadores, tem várias, tem muita coisa aqui, se vai ver os tópicos, e vê o que você quer, tem tudo aqui, a maioria das coisas tem aqui, placares para os seus pés, faces, bolas, chuteiras novas, tudo, e se está com dúvida no pés, vai lá e pergunta no top de dúvidas, e vai indo, primeiro, depois, você entrar, você pode fazer as dúvidas, eu te aceito, os modeladores te aceitam, E é isso aí, eu também queria explicar, agora, primeiro, eu vou mostrar o patch, como é que é, essa é o patch que eu uso, muito bom, O jogo já foi bastante tempo, está atualizado, todo o time, vou mostrar para vocês, esse vídeo já está ficando longa, já, E é isso aí galera, estou voltando, agora eu prometo gravar mais vídeo mais rápido, agora que, Então, é esse patch aí, Vou mostrar para vocês o que faz, Tem a Europa, Isso aí é os, É os times, as seleções, A Europa vai mais para cá, Quem quer ver, O Arsenal, Põe no jogo, Puta merda, Pau no cu, Filha da mãe, E aí, mostrando os jogadores, Aí, Esse cara evolui muito no, Na nossa liga, Fábregas, Que pipocou, Totalmente, Na, Na, Na cova do mundo, Da África, Van Persie, Outro pipoca de primeira, Que, Não fez porra nenhuma, E é isso aí, Vou mostrar os outros times agora, Mais importante que o Arsenal, Não, bicho, Chelsea, Chelsea está forte também, Peter Cech, Melhor goleiro do PES, John Terry, Que deu aquela, Aquela, Cabeçada, Fantástica, Na bola, Sem medo, Que eu curti muito, E sim, O cara joga muito pra caralho também, Lampard, Não foi muito bem na copa, Mas, Tá aí, Droga, Eu tento levar o time, Mas, Só que só ele jogando não dá, Nem foi aquela coisa também, Então, Machucado, Tudo isso, Livro, Pô, Um dos maiores, Que mais decepcionou na copa, Foi, Esse cara aqui, Que é o, Chamado Fernando Torres, Que perdeu a vaga, Pelo Pedro, No final, Mas, Mesmo assim, O Pedro não, Não, Não falou, Porque veio a copa, Ah, Monster, Mostra só as principais, Senão vai dar, Muito longo, Ele deu, Sente, Inani, Rooney, Também outro, Pipocou, A copa, É feio pra caralho, Esse Rooney, Ah, Vai indo, Aí tem todo o time mesmo, Brasileirão, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Puto, Que ver, Deixa eu ver, Em breve, Vai ter mais atualizações, Gente, Desse parte, E do parte do Libertadores, Grêmio, Pode ver, Se eu quero ver o Grêmio, Já que eu sou Grêmio, Se eu vou mostrar, Victor, Rodrigo, Zéia, Santos, Hugo, Douglas, Pipoqueiro, Dorme em campo, Até no jogo, Tem uma cara de sono, Jonas, Outro cara que erra com o caralho, Borges, Sai muito gol, Final, Cruzeiração, O Grêmio, André Lima, Pipoqueiro de primeira também, Jogando nada, Internacional, Palmeiras, Santos, Esse badalado, Santos, Vamos ver o badalado do Santos, Felipe, Goleiro, Joga muito, Acabou com o Grêmio na final, Vai defender um pênalti, Paulo Henrique Ganso, Excelente jogador, Meio campo, Neymar, Beisão, Filha da puta, Robinho, Joga bem na copa, 100 jogador, E aí, E vai indo, Marcel, Naba, São Paulo, Futebol Clube, Eu acho que é sim, Se sim, Já não tá mais, Mas vai atualizar, Meu Deus, O que que é isso, Rogério Cirem, Ia ser um ogro, Gente, Um, Os caras lá, É Goberto, Fernandão, E aí, Traia, Torcida colorada, Torcida colorada ficou puta da vida, Vasco, Vitória, Vai mostrar, A Liga Espanhola, Barcelona, Meu time preferido, Itaú Ades, Marnaba, Poiol, Meu Deus, Outro cara feio pra caralho, Chave, Iniesta, Messi, Joga muito, Só que no PES não é o cara, Sim, Vidya, Vai ser a gente atacante também, Ibra, Minovic, Pra mim é o melhor jogador do PES, Depois do Cristiano Ronaldo, Que é a maior mentira, Pedro, Outro pipoqueiro também, Mas joga bem também, E é isso aí galera, Esse foi o patch, P-Patch HD, Criado pelas, Outra comunidade lá, Tô divulgando pra eles, Um ótimo patch, Agora já tá meio grande, A vídeo de aula, Queria mostrar também pra vocês, Um outro bug também, Não é um bug, Digo com a manha, Pra aumentar a, Putz, A, Dificuldade do PES, Dificuldade pra ficar mais difícil, Se você já tá cansado, Nível estrela, O teu já consegue, É de todo mundo, Tem nível superstars, É muito simples, Você vai lá, Clica em load, Vai em options, Que tem no seu save lá do PES, Vai em options, PES 2010 options, Clica em abrir, Vai lá, Superstar que eu jogo, Daí tem o tal player, Tem tudo aqui, Tudo, Armador, Regular, Profissional, Tal player, Superstar, Daí tu só faz um save, Vai dar o save lá, Suficiente, Sucesso e tal, É isso aí galera, Mais uma aula do Tuan, Tamo aí, Prometo gravar mais vídeos, Abraço, Fala,